Muito boa noite! Boa noite, gente! Tudo bem? Deixa eu só fechar aqui, estamos aqui ao vivo para mais uma live quântica, tá, gente? Pessoal do Instagram, estamos ao vivo aqui, boa noite! Deixa eu colocar aqui mais pertinho, tá? Estamos ao vivo aqui para o Instagram e também aqui para o YouTube, tá? Então, gente, vai compartilhando essa live, tá? Compartilha essa live com outras, mais e mais pessoas. O tema de hoje é um tema que muitas pessoas me pedem, né? Que é sobre prosperidade, tá? Como usar prosperidade, como utilizar... Deixa eu colocar aqui mais pertinho aqui para eu ficar vendo vocês dois aqui. Isso aqui, vamos lá! Então, como utilizar a prosperidade, tá? Como usar a prosperidade, como usar as leis quânticas para atrair mais prosperidade, tá? É um tema muito recorrente, tá? Então, vamos entrando aí, o pessoal aí que me acompanha, o grupo VIP, tá? Vamos entrando. Gente, olha só! Muita gente está me perguntando, Clayton, em as quintas quânticas, tá? Eu tinha, às quintas-feiras, eu realizava uma live, já estava praticamente padronizado, que era as quintas-feiras. Fiz uma pesquisa com a minha audiência e muita gente respondeu que o melhor dia seria sábado ou domingo. O que é que eu estou negociando com a minha equipe? Acertando com a minha equipe? Muito provavelmente, nós vamos mudar o dia da quinta quântica, ou seja, não vai ser mais quinta quântica, talvez um sábado quântico ou um domingo quântico, tá? Então, eu estou vendo aí com a minha equipe o melhor dia para que eu possa fazer uma live semanalmente, tá ok? Então, gente, o tema dessa live, dessa live quântica, é três passos para você atrair mais prosperidade para a sua vida através da física quântica, tá? Sei que hoje essa palavra física quântica está um pouco que já cansada, né? Todo mundo fala que é caneta quântica, é curso quântico, é colchão quântico, tudo é quântico, né? Mas será que nós estamos realmente dando o devido valor da física quântica, tá? Então, eu estou mudando um pouco, gente, a metodologia que eu estou utilizando, né? Eu estou trazendo mais uma parte científica, um embasamento científico, teórico, para que nós nunca possamos perder, tá, gente? As raízes da física quântica, tá? Quem criou a física quântica foi o Max Planck, né? Um dos pais da física quântica. Por que é que a física quântica é uma ciência do futuro e ela se expande cada vez mais? Então, eu estou mudando um pouco e trazendo mais teoria, né? Prática, lógico, sempre vou trazer prática, tá? Os meus cursos são muito práticos, tá? Mas trazer um embasamento teórico-científico. Isso é importante, tá? Para não perder o sentido, para não banalizar o termo física quântica. Gente, então vamos lá, né? Sejam todos bem-vindos, né? Quem está me assistindo aqui ao vivo, quem está assistindo a gravação também. E vamos lá. Três passos para atrair mais prosperidade financeira, tá, gente? Todo mundo, né, busca, a maioria da humanidade está entre os três primeiros degraus da escala de Maslow. Maslow, para quem não conhece, foi um grande estudioso, que ele construiu, né, uma teoria dos seis degraus, né, da escala de Maslow, da escala de evolução da consciência do ser humano. Então, no primeiro nível, o ser humano se preocupa com a sobrevivência, né? Ele precisa comer. Então, o primeiro degrau são aquelas pessoas que estão lá na África. Aquelas pessoas que estão em busca de alimento, né? Essas pessoas, elas não estão buscando procriar, não estão buscando outra coisa, a não ser se alimentar. Quando você supera o primeiro degrau da escala de Maslow, você vai para o segundo degrau, tá? Que é o degrau da procriação, do sexo, tá? Da proliferação da espécie. Então, o segundo degrau é o degrau exatamente da necessidade de grupos, né, de você propagar, né, e manter a espécie. Aí vem o segundo degrau, que é o degrau do sexo. O terceiro degrau, gente, é o degrau do poder, que é o degrau exatamente do poder, do dinheiro, né? Aquelas pessoas que querem deter do poder, geralmente através do dinheiro, né? Quando você ultrapassa, gente, o terceiro degrau, superei o primeiro, superei o segundo, tive as necessidades do terceiro degrau assistida, contempladas, eu passo para o quarto degrau, que é o degrau do autoconhecimento, tá? O degrau do autoconhecimento, gente, aí começam as coisas a se abrirem, né? Por quê? No degrau do autoconhecimento, você começa a se conhecer, a se observar e a entender do seu poder, né? É o que se chama universo autoconsciente. Você tomando consciência de si mesmo. O ser humano, gente, é a única espécie desse planeta que consegue ter consciência dele mesmo, né? Ou seja, nós somos o universo tomando consciência de si mesmo. Então, o quarto degrau, na escala de Maslow, é o degrau do autoconhecimento. O quinto, gente, é o degrau da espiritualidade. É quando você realmente está conectado com o ser divino, você está alinhado com a tua missão, com o teu propósito, fazendo a vontade de Deus, a vontade do todo, do todo poderoso, tá? E o sexto degrau é a unificação. A unificação, exatamente naquele momento... Olá, Júnior. O sexto degrau é a unificação com o todo, tá? É quando você deixa o teu ego de lado e você vive exclusivamente, você vive exclusivamente para atender a vontade de Deus, para atender a vontade do todo. Entenda, gente, que eu, Clayton, eu não sou o Clayton, eu estou o Clayton, né? Eu estou o ser humano, né? O meu ser, o meu corpo, foi apenas uma forma na qual eu me materializei, a minha consciência se materializou para que eu cumprisse a minha missão, tá? Então, nós não somos dessa existência, acreditem, tá, gente? Nós estamos aqui de passagem. Então, eu estou o Clayton, tá? Então, a minha consciência, ela tomou essa forma para que eu pudesse trazer para essa dimensão as minhas habilidades e o meu propósito, tá? Clayton, o que é que isso tem a ver com prosperidade? Gente, prosperidade financeira nada mais é do que um dos... das dezenas e dezenas de pilares que nós podemos cocriar com a física quântica. Relacionamento, saúde, cura espontânea e prosperidade também, tá? Eu vou focar aqui na prosperidade, tá? Três passos para atrair mais prosperidade. Gente, vamos voltar aqui um pouco aqui no tempo, né? Vamos aqui trazer um pouco do embasamento do experimento da dupla Fenda. Entendo o seguinte, que em 1805 foi realizado o experimento da dupla Fenda. O que é que esse experimento, o que é que os físicos, os cientistas chegaram após realizar esse experimento da dupla Fenda? Chegou-se a conclusão, quem ainda não assistiu, né? Quem ainda não conhece o experimento da dupla Fenda, no meu canal, no meu canal tem lá um dos vídeos, se colocar lá, Clayton Alves, experimento da dupla Fenda. Vai aparecer o vídeo onde eu ensino, onde eu explico, na verdade, o experimento de forma mais profunda. Mas eu vou fazer uma explicação breve sobre o experimento da dupla Fenda. O que foi que a conclusão que se chegaram após a realização do experimento da dupla Fenda? Que o átomo, o elétron, tudo que existe, moléculas, ao ser observado, toma uma forma. Toma uma forma. Ou seja, existe o princípio da dualidade, onde tudo é onda e tudo é matéria, tá? Só que aquilo que se materializa, aquela possibilidade que é escolhida, é escolhida através de uma consciência, tá? Então, consciência que você pode chamar de espírito, de alma, né? Nós temos uma consciência, que é onde está a informação da minha essência, né? Onde está a centelha divina. E é a nossa consciência que decide. É a nossa consciência que colapsa, que materializa tudo o que você vive hoje na sua vida. E para algumas pessoas, você pode falar, não, Cleiton, eu estou dessa forma porque eu escolhi o homem errado. A minha vida está assim porque eu fui demitido do meu emprego. Eu só estou assim porque a minha família não tinha condições. Você, o teu ego, pode encontrar milhares e milhares de historinhas, tá? De justificativas para você justificar o teu estado atual. Não entre nessa, tá? Por quê? O experimento da dupla fenda, gente, veio mostrar exatamente isso. Que a consciência, ela colapsa a realidade. Ela decide. Então, o elétron, enquanto ele não está sendo observado, ou seja, o futuro, enquanto não está sendo observado, existem infinitas possibilidades de acontecimentos para que aquilo se manifeste na sua vida, tá? Cleiton, como é que eu escolho essas possibilidades? Através daquilo que você guarda no teu inconsciente, através das programações inconscientes que você carrega desde a infância até os dias atuais. Deixa eu colocar aqui. Desde a infância até os dias atuais. Tudo que você viu, sentiu, escutou, com emoção, ficou registrado no teu inconsciente. O nosso grande papel, gente, talvez não seja nem aprender mais, não. É desaprender o que aprendemos de errado. É reprogramar as crenças, tá? Então, prosperidade. É muito comum, gente, principalmente aqui no Brasil, encontrar pessoas que possuem crenças limitantes com relação ao dinheiro, tá? E aí vem toda a história familiar, vem a religião também, né? Que vem ajudar nesse processo de construção de crenças limitantes. Então, por exemplo, imagine que você passou por muita privação na sua infância. Você viu seu pai trabalhando muito e muitas contas atrasadas. Você viu a tua família passando necessidades. E tudo aquilo tinha emoção, tá? Porque você via seus pais reclamando. Você via seus pais sofrendo. E aquilo foi se transformando em percepções, em aprendizados do inconsciente. Não sei quais foram os aprendizados que você inculcou, que você guardou. Mas algumas pessoas, por exemplo, têm crenças tipo ganhar dinheiro vai me afastar de Deus. Ganhar dinheiro vai despertar inveja na família. Ganhar dinheiro, eu vou ter que tomar dinheiro de alguém. Eu só ganho algo quando alguém perde. Ganhar dinheiro não vai me levar para o reino de Deus. Eu vou para o inferno. Gente, existem diversos tipos de crenças, tá? Diversos. O grande papel, e aí é o primeiro passo, tá, gente? O primeiro passo para você atrair mais prosperidade é encontrar e identificar sentimentos negativos relacionados ao dinheiro. Eu não falo nem... Olá, Kate. Bom te ver por aqui, amiga. Eu não falo nem você descobrir a crença que está te impedindo de prosperar mais, tá? Eu estou pedindo aqui para você identificar, na verdade, dar um nome para o sentimento que você tem quando você está prestes a prosperar. Imagine que você ganhou uma boa quantia de dinheiro. Qual é o sentimento que você tem naquele momento? É um sentimento de gratidão, de felicidade, de merecimento? Ou é um sentimento de culpa? Ou é um sentimento de ingratidão? Ou você não celebra? Gente, isso tudo são sinais de que, mais profundamente, existem crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. O nosso sentimento, gente, ele é um sinal, é uma bússola para provar, para nos mostrar quais crenças nós guardamos relacionadas ao dinheiro. Eu atendi recentemente um cliente que, por exemplo, ele sentia mal quando via a família bem, né? Ele tinha uma crença que era o seguinte, todas as vezes que nós estamos passando por alguma fase muito boa é porque, em seguida, vem a fase ruim. Ele tinha consciência dessa crença. Então, ele falava, Cleito, toda vez que nós estamos prosperando, ganhando dinheiro, prosperando no... Ele tinha um negócio, tá, gente? Então, toda vez que o meu negócio está prosperando muito bem é porque, em seguida, vem algo ruim. E adivinha o que é que acontecia na vida dele? Quando ele estava prosperando, aumentando o número de clientes, aparecia alguma coisa na vida dele para que ele gastasse dinheiro. Ou aparecia uma conta, ou era multa do carro, ou ele recebia alguma intimação da justiça. E eu falava para ele, olha só, você já descobriu a tua crença. Tira a desgraçada dessa crença da tua vida. E aí começamos a trabalhar com FT, com Aponopono, Grabovoi. Então, fomos aplicando algumas técnicas, né? Inclusive, eu ensino dentro do meu curso Pense e Receba Money, algumas delas. E ele foi o quê? Dissolvendo. Foi eliminando essas crenças sabotadoras, tá? Gente, tudo que você acredita, principalmente a nível inconsciente, está emitindo um sinal, está emitindo uma frequência para o campo quântico, e o universo vai fazer com que você se sintonize, você vivencie a realidade compatível com o que você guarda inconscientemente. Mais uma vez, o experimento da dupla fena provou o quê? Que não existe um futuro determinado até que ele seja observado. E nós observamos 5% com o consciente, é o querer, eu quero ganhar dinheiro. Só que o 95%, gente, é o que você acredita no íntimo do teu coração. É aquilo que, de fato, você aprendeu durante a vida. Se você aprendeu durante a tua vida que dinheiro não é bom, não adianta você querer ficar rico, porque os gatilhos sabotadores entrarão em ação, e eles vão atrair, cocriar situações para que você perca o teu dinheiro. Tá conseguindo entender, gente, um pouco do que eu estou falando? Então, o primeiro passo para que você possa prosperar mais é você observar o sentimento dentro de você quando você está alinhado com a frequência da prosperidade. Quando, por exemplo, você ganha um dinheiro, você ganha uma promoção. Imagina, por exemplo, um exercício fácil é você se imaginar abraçando uma montanha de dinheiro. Imagina uma montanha de dinheiro e você está ali abraçado com aquele dinheiro, tá? Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E é muito dinheiro, sinta você tocando no dinheiro. Sinta o cheiro do dinheiro e você fala assim para o dinheiro. Eu amo o dinheiro. Eu amo o dinheiro. Vai, repete aí, vai, onde você está. Repete. Visualiza essa cena, vai. Eu amo o dinheiro. Eu adoro o dinheiro. Aí eu te pergunto, o que é que você sentiu quando você falou isso? Será que veio algum sentimento de culpa? Nossa, falando eu te amo. Eu amo o dinheiro. Nossa, será que veio alguma coisa, tá? Responde para você, tá? Responde para você que está me assistindo. E se veio algum sentimento de culpa, alguma coisa assim, uma sensação ruim, que você não sabe explicar, nesse momento apenas guarda esse sentimento, tá? Guarda. Porque isso já é um sinal de que existem crenças mais profundas. Então, gente, voltando aqui, tá? A Deta, ela pergunta o seguinte, Cleito, na minha vida é assim, às vezes estamos indo bem, depois tudo volta a ficar ruim de novo. Isso é horrível. Deta, muito bem, tá? Parabéns para você, porque você já identificou algo de errado na sua vida. Você identificou uma crença, talvez não identificou a crença, mas você identificou o quê? Um ciclo vicioso. Pega dois anos, três anos da sua vida, você que está me assistindo, por exemplo, pega três anos, e vê como estava a tua vida financeira há três anos atrás. E como está a tua vida financeira agora. Se você praticamente girou em círculos, alguma coisa tem errado dentro de você, tá? Então, o primeiro passo é exatamente esse. Pega uma linha do tempo da tua vida, três anos, quatro anos, cinco anos, e observa, onde você se encontrava, como estava a tua vida financeira há três anos atrás, e como está a tua vida financeira agora, hoje? Será que você prosperou? Será que você cresceu e vem crescendo consistentemente? Ou você vem decrescendo? E cada vez mais, cada ano que passa, cada mês que passa, você vem passando dificuldades financeiras? Sinceramente, responde para você, tá? Não, Cleiton. Eu ganhava e perdia. Muito comum encontrar pessoas assim. Eu ganhava e perdia, eu prosperava e voltava a perder, alguma coisa acontecia na minha vida, e eu voltava sempre ao patamar anterior. Gente, é sinal de que você guarda crenças relacionadas à prosperidade financeira. Um outro exercício muito bom, que eu ensino mais profundamente dentro do meu programa, Pensa e Receba Monday, Inclusive, no final aqui, gente, eu vou fazer aqui uma... Eu vou te dar um presente, na verdade, tá? Se você quiser se aprofundar nesse tema da prosperidade. Uma atividade que eu passo bastante com os meus alunos é a seguinte, você faz ali dez minutos de meditação, tá? Você se desconecta de qualquer tipo de pensamento que você venha a ter, entra o que eu chamo de estado de ponto zero, né? Desacelera, desacelera, faz uma meditação de dez minutos, e depois que você estiver bem tranquilo, você vai pegar papel e caneta e você vai escrever. Deixa a caneta escrever, sem pensar muito, tá? Escreve com o inconsciente. O que é que você acha sobre dinheiro? Qual é a tua visão sobre dinheiro? Qual é a tua visão sobre pessoas ricas? Pessoas prósperas? E você vai escrever tudo o que você pensa, tá? Mas não para pra pensar. Escreve, tá? Dinheiro é bom pra você, dinheiro traz felicidade, certo? Deixa eu escrever. Quando você voltar a ler esse texto algumas vezes, você vai observar algumas crenças que vão vir do teu inconsciente, tá? Pro consciente no papel, certo? Então, faça esse exercício, tá? Por que que eu peço pra você se desconectar dos seus pensamentos? Porque como nós estamos, gente, no nível do pensamento, né? Em ondas beta, nós estamos profundamente conectados com o nosso ego, né? E a mente crítica, ela nos tira do contato interno do nosso íntimo, do nosso inconsciente, do nosso sentimento mais profundo, tá? Então, deixa a caneta escrever, tá? Mas, primeiro, reduz a frequência cerebral, entra em estado de ponto zero, que aí você vai ver a quantidade de crenças que você deve encontrar, tá? Fala, Brunão, cara. Bom te ver por aqui, Bruno. Que bom, tá? Então, vamos lá, gente. Primeiro passo, tá? Você observar o sentimento e identificar o sentimento quando você tá prestes a ganhar um dinheiro, quando você tá num lugar chique, num restaurante onde você frequenta pessoas ricas. Qual é o teu sentimento? Qual é o sentimento que brota de você, tá? Então, o experimento da dupla fena, gente, mostrou isso, tá? Que a nossa consciência tá criando a todo momento, tá? E a nossa consciência, gente, a nossa consciência, ela é multidimensional. Como assim, Cleito? Por exemplo, você tá conversando comigo agora, tá? Existem várias dimensões acontecendo nesse exato momento. Existe a dimensão da prosperidade, da escassez, da doença. Existe o Cleito rico, o Cleito pobre, o Cleito doente, o Cleito sadio. Existe o Cleito corajoso, o Cleito medruso. Todas as possibilidades, elas se sobrepõem em um mesmo momento. Ok, gente? Todas as possibilidades, elas se sobrepõem no mesmo momento. Então, quando eu falo assim, faça meditação, pratique EFT, desbloqueia algumas crenças inconscientes, o que vai acontecer com a tua consciência, gente? Tua consciência, ela se confunde com a programação do teu inconsciente, tá? Então, a partir do momento que você começa a limpar as memórias erradas que você carrega e muitas dessas memórias, você nem vai entrar em contato com elas, né? Mas quando você começa a limpar, você começa a entrar em contato, em sintonia com frequências de vibrações superiores. Frequência da abundância, prosperidade, frequência da alegria, da felicidade, tá ok? Por isso que é importante você sempre pensar na limpeza do seu passado, gente, tá? Lipem sempre o seu passado, tá? Limpeza emocional do passado, isso é muito importante, tá? O F. Gildo Lima fala, eu só cocrio se estiver focado. Olha só, Gildo, entendo o seguinte, boa pergunta, tá? A cocriação, ela só funciona se eu estiver focado? Não necessariamente. Segundo os estudos, né, da neurociência, da física quântica, comprovaram, chegaram a um valor aproximadamente de 68 segundos, você visualizando uma cena em 68 segundos é o tempo mínimo, tá? Pra que você cocria uma realidade. Então, quando você pensa e entra dentro daquela cena e alimenta aquela cena, aquele pensamento com energia, com emoção, com sentimento, aquilo já foi criado. Então, você pensa, sente e solta. Quando você, por exemplo, fica todo o tempo pensando naquilo, você atrasa a chegada, a cocriação daquilo que você desejou. Porque isso é chamado da física quântica de efeito zenão quântico, tá? Então, focado, você tem que estar nas tarefas, nas tarefas, no agir. Por exemplo, eu pensei em algo, eu pensei na minha casa, eu pensei no meu emprego, eu me vejo, eu consigo sentir, eu ganhando muito dinheiro, a minha empresa prosperando, os meus projetos crescendo, ok? Eu senti, tá? senti durante ali dois minutos, cinco minutos, ok. Isso já existe, tá? Isso já foi criado, já foi plasmado na quarta dimensão. O que é que você tem que fazer? Aquilo ali é uma onda de probabilidade, de possibilidades. E você foi olhar no campo das infinitas possibilidades, você acessou uma possibilidade através do teu pensamento e do teu sentimento, ok? Como que você faz isso pra que isso se torne uma probabilidade de acontecer na sua vida? Então, quando você pensa e sente, aquilo deixa de ser possibilidade, passa a ser o quê? Uma onda de probabilidade. Passa a ser uma onda de probabilidade. E essa onda de probabilidade, você vai aumentar a probabilidade daquilo acontecer através da tua ação, das tuas ações, daquilo que você faz em direção àquilo que você pensou e sentiu. Gente, tá dando pra entender? Coloca aqui embaixo o comentário, vai. Estou entendendo? Tem alguma pergunta? Coloca aqui embaixo, tá, gente? Então, por favor, coloca aqui embaixo se você tá entendendo. Então, eu penso em dinheiro, eu me sinto rico, eu sou grato pelo que eu tenho, eu sou grato por aquilo que eu ainda não tenho, eu desenvolvi o sentimento de gratidão, eu acessei aquela possibilidade, ou seja, uma onda de possibilidades se transformando em uma onda de probabilidade. Cleito, se eu penso e sinto, vai acontecer? Não necessariamente, porque aí entra, né, do meu método Pense e Receba, pensar, sentir, agir. Se você não age em direção ao teu sonho, se você não arregaça as mangas, não coloca no dia a dia, gente, os teus talentos, as tuas habilidades, o teu trabalho, aquilo não vai se materializar, porque um percentual daquilo que você cocriou, é você que vai colocar nessa dimensão. Gente, se não fosse assim, Deus não teria nos criado com braço, perna, olhos, inteligência, criatividade. você precisa agir, estudar, gente. As pessoas falam muito, ah, Cleitro, o segredo, né, fala que eu penso, eu sinto e pronto, vai acontecer na minha vida. Não é, gente, não entre nessa furada, não entre nessa furada, você precisa pensar, sentir e trabalhar em direção àquilo que você quer. É aí, Gil, do que você tem que estar focado. Focado por quê? Ora, se eu quero mudar de emprego, eu, por exemplo, trabalhei 11 anos em um emprego público federal, ganhava bem, mas estava extremamente infeliz, deprimido, e eu queria estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Só que para eu fazer o que eu estou fazendo hoje, eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava prosperar. Então, eu pensei, eu sentia, fora dali, eu sentia com o meu escritório, eu sentia fazendo lives, eu sentia nos meus programas, criando os meus infoprodutos, sobre física quântica, neurociência, eu conseguia, gente, pensar e sentir, era muito real na minha vida. Só que eu precisava trabalhar, eu precisava me aperfeiçoar, estudar, para que eu pudesse estar aqui. E acreditem, gente, eu estou vivendo nesse momento, gente, algo que eu co-criei no passado, certo? Através do pensar, do sentir, e do agir. Agora, Gil, voltando à tua pergunta, para que eu chegasse aqui, eu precisava transformar aquela onda de possibilidade em uma onda de probabilidade, através do pensamento, onde eu quero chegar, você precisa saber onde você quer chegar, eu precisava de que também? Do sentir, acreditar, se você não acreditar, minha amiga, me desculpe, vai demorar muito para acontecer, e eu precisava, olha só o que eu vou falar, eu precisava dizer não para aquilo que não estava alinhado com o que eu queria. é aí que entra o foco. Exatamente, Júnior, preparação e foco. Foco o que é? É o estar de corpo e alma a cada momento, fazendo o que tem que ser feito. Então, por exemplo, se eu fosse, por exemplo, ah, eu vou entrar em outra empresa, né, de outro ramo, né, sem ser da minha área física quântica, para ganhar mais, eu estaria saindo do meu foco, tá? Então, gente, se você quer transformar a tua vida financeira, e essa transformação, essa transformação, ela vem através de um trabalho, tá? Ela vem através de um trabalho, só um instantinho, gente. Então, ela vem através de um trabalho, tá? Eu ensino dentro do meu programa, gente, pense e receba money, exatamente esses passos. Você precisa ter paixão pelo que você faz, você precisa ter habilidade, né, não adianta você querer ganhar dinheiro com algo que você não tem habilidade, e você precisa monetizar o teu sonho. E o que é monetizar o teu sonho? É fazer o que eu tô fazendo aqui, gente. Eu gravo vídeos, gravo os áudios, eu atendo os meus clientes, eu construo os meus infoprodutos e vendo o meu conhecimento. Por exemplo, eu passei aí 10 anos estudando física quântica, neurociência, viajando pelo mundo inteiro, fazendo cursos, gastando dinheiro, me aperfeiçoando, e eu tô pegando o meu conhecimento e colocando em um livro, colocando em um curso, tá? Ou seja, eu tô monetizando. Então, eu tenho paixão pelo que eu faço, eu tenho habilidade no que eu faço, eu gosto de física quântica, eu sou físico, tenho a formação, e eu monetizo, sou um treinador, eu sobrevivo, gente, disso também, tá? Das vendas dos meus produtos, das minhas palestras, eu já sou professor também, de uma pós-graduação. Então, aprenda, gente, que você precisa estar focado, estar preparado e focado naquilo que você quer. A pergunta que eu deixo é, você sabe o que é que você quer pra sua vida? Você sabe o que é que vai te permitir ter essa liberdade financeira? Qual é o ramo da tua vida que você tá disposto a pagar o preço, a trabalhar pra que você tenha dinheiro? Gente, dinheiro é bom, tá? Eu falava hoje pra um cliente meu que a abundância é algo inerente a cada ser humano. Vou repetir, a abundância, a felicidade, a alegria é algo que já nasce com você. Olha pra uma criança, ela sorriu o tempo inteiro, gente, ela é alegre, ela não guarda raiva, uma criança, ela é próspera, ela dá o que ela tem. E aí, nós começamos a receber vários inputs, várias programações, da família, da religião, do país, enfim, na sociedade, e nós começamos aqui a perder o contato com a sinergia que ainda tá dentro de você. Porque isso aí não tem como perder, não tem como tirar. Então, você que tá ali desempregado, tá numa escassez tremenda, só atraindo coisas ruins, e o carro quebra, e recebe uma multa, e uma pessoa te dá um calote, você tá alinhado com a frequência da escassez. dentro de você tem programações disfuncionais que estão te levando pra essa situação. Gente, mais uma vez, nós somos 5% conscientes, é o querer, e nós somos 95% inconscientes, é o teu ser. Enquanto você não vertir aquela roupa da prosperidade, enquanto você não se vertir da abundância, e o vertigente é sentir, é ser próspero aqui e agora. Isso mesmo, tá? É ser próspero aqui e agora. Eu vou, eu vou colocar uma pergunta aqui que eu escutei hoje, e eu vou colocar pra você. Responda a pergunta, como você se vestiria se você tivesse a vida financeira dos seus sonhos? Imagina aí a tua vida financeira dos seus sonhos, você ganhando muito dinheiro, muito dinheiro na tua conta bancária, sei lá, 500 mil reais, um milhão, dois milhões na tua conta bancária, aquela casa dos sonhos, como é que você se vestiria? Como é que você se, como é que estaria o teu sentimento? Como você sentiria se você tivesse essa quantia na tua conta? Terceira pergunta, como seria a tua comunicação com as pessoas? Você estaria mais empoderado? Você estaria mais feliz? Você sorriria mais? Quarta pergunta, como seria a tua relação com o mundo se você fosse uma pessoa rica? Se você estivesse num patamar financeiro que você deseja? Como seria a tua relação com o mundo? A tua doação? Será que você iria ajudar mais pessoas? Será que você iria ajudar a tua família? Será que você iria ajudar instituições de caridades? Será que você iria dar o teu dízimo na igreja, se for o teu caso? Será que você iria dar mais dinheiro no sinal para aquelas pessoas que estão na rua? Sinceramente, como você... Olha, a Joana falando, eu me sentiria poderosa. Legal, Joana? Coloca aqui nos comentários, o pessoal do Instagram, do YouTube. Não sei se o YouTube está funcionando nos comentários. Deixa eu ver aqui. Os comentários aqui do... Não consigo ver aqui, cara, não sei porquê. Pessoal do YouTube, está conseguindo comentar aqui, gente? Boa noite. Coloca aqui o boa noite aqui nos comentários. Para mim, está aparecendo aqui, tá, gente? Coloca aqui como você se sentiria se você fosse rica? Como você se vestiria? Como é que você se comunicaria com o mundo? Será que você ia ajudar mais pessoas? Será que você ficaria mais feliz? Será que você dormiria melhor? Coloca aqui, vai. Como você sentiria... Olha só, está colocando aqui. A Joana falou, eu me sentiria mais poderosa. O Júnior, compraria roupa todo final de semana. Legal, Júnior, legal. O que mais? O Júnior fala também, iria ajudar o máximo número de pessoas. Que top, que top. Depois eu vou falar um segredo para vocês, tá? Gente, eu falei aqui três passos, mas eu já falei bem uns 40 aqui, bem uns 10 passos aqui, tá? Vou falar aqui, gente, um outro segredo. Tá? Para física quântica não existe tempo, ok? Para física quântica não existe tempo, certo? Nem passado, nem futuro. Não existe. Só existe o agora. Então, tudo acontece agora, tá? Você está cocriando agora. Mas não estou fazendo nada. Você está cocriando agora. A todo momento nós estamos cocriando. Se você reclama, teve um sentimento ruim, se você ficou com raiva do teu pai, da tua mãe, você está cocriando. Para que você possa prosperar, você precisa desenvolver esse sentimento que você acabou de me colocar aí, ser poderosa, comprar roupa todo final de semana, ser mais feliz. Você precisa acessar a dimensão da prosperidade agora. Através de quê? Através desse sentimento aí que você colocou para mim. Gente, é difícil prosperar? Faz a experiência, gente. Faz a experiência. Eu era muito analítico, tá? Fiz mecatrônica, imagina aí, um cara que estudou 10 anos exatas. Eletrônica, mecatrônica, robótica, física. Eu era muito analítico. E eu precisei, gente, levar muita pancada da vida para poder aprender isso que eu estou falando para vocês. Não acreditem no que eu estou falando. Pratiquem, coloquem em prática o que eu estou dizendo e vocês vão entrar nessa dimensão da prosperidade. Faz o seguinte, passa dois dias, dois dias, agradecendo todo o tempo, agradecendo, sendo feliz, fica perto de pessoas entusiasmadas, vai em lugares onde as pessoas ricas frequentam, dois dias e tu vai me dizer o que é que vai acontecer algo inovador, algo que você não esperava na tua vida para te trazer prosperidade. Talvez é uma ideia, talvez é um insight, talvez tu receba um dinheiro que você nem esperava, tá? Gente, eu faço isso com os meus alunos e é impressionante o número de depoimentos que eu recebo deles. Clayton, tinha uma causa na justiça e meu advogado ligou. Clayton, eu fui no supermercado, foi lá, tinha um sorteio, eu fui contemplado. Gente, é impressionante, nós não estamos separados. agora, o que é que a 99% das pessoas operam? Elas operam assim, gente. Ah, no dia em que eu passar no concurso, eu vou ser feliz. No dia em que eu ganhar aquele dinheiro, eu vou ser feliz. Ah, no dia em que eu bater meu primeiro milhão, eu vou ser feliz. No dia em que eu tiver aquela casa, no dia em que eu entrar naquela casa, aí a minha família vai mudar, a minha vida vai mudar. Gente, 99% das pessoas operam nessa frequência, tá? Uma frequência de ingratidão, uma frequência de vitimização, pensando que amanhã, quando elas tiverem algo, ganharem dinheiro, forem ricas, aí ela vai ser, vai desenvolver aquele sentimento. Gente, o segredo é agora. Você precisa acessar aquilo nesse exato momento. Nesse exato momento. É por isso que eu falo, a comunicação, eu ensino para os meus alunos, gente, o ritual da manhã. Pesquisas afirmaram o seguinte, tá? Que as primeiras horas da sua manhã, os primeiros minutos após você acordar, vão determinar os resultados que você terá ao longo do teu dia. Vou repetir. Os primeiros minutos no seu despertar vão determinar os resultados que você terá ao longo do teu dia. É por isso que eu falo. Assim que você abrir os olhos, agradece pela cama, agradece pelo calor da tua cama, agradece pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua esposa. Entra na frequência da gratidão. Por quê? A frequência da gratidão, eu estou ali sintonizado com frequências de elevadas vibrações. Exatamente onde a prosperidade se encontra. É onde a autocura se encontra. É onde os bons relacionamentos se encontram. Ok? É a auto-vibração, tá, gente? Então, mude a tua comunicação, principalmente na manhã. Começa agradecendo, escrevendo gratidão, faz atividade física, que ajuda também, gente, a levar a vibração, tá ok? Só beber um pouquinho de água. Gente, perguntas, se tiver perguntas, coloque aqui embaixo, pessoal do Instagram, pessoal aqui do YouTube, gente, eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui entrar diretamente aqui na página do YouTube para ver se eu vejo os comentários. Do YouTube, gente, eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui entrar. deixa eu ver aqui, galera aqui do YouTube. Podem perguntar, tá, gente? Então, olha só, você precisa para prosperar. É a mesma coisa, por exemplo, quando você... Ah, Cleiton, tem gente que fala assim, Cleiton, eu estava no sorteio, né, e eu fiquei aqui pensando no sorteio, pensando no sorteio, e adivinha, eu ganhei o sorteio, né, só que era um sorteio de uma cesta básica. Gente, a lei que opera para que você ganhe uma cesta básica, a lei que opera para que você ganhe uma cesta básica, é a mesma lei que opera para você ganhar um milhão de reais, para você atrair mais clientes, para você fechar dez clientes de coaching, atrair dez clientes para o teu restaurante, é a mesma lei. Por que é que não funciona para coisas maiores? Sabe por quê? Porque você não acredita. É por isso que eu falo, tem gente que chega para mim, Clayton, olha só, gente, encontrei aqui o bate-papo, nossa, encontrei aqui, estava meio perdido, mas está aqui, daqui a pouco eu vou ler. Só para não perder o raciocínio, tem pessoas que, por exemplo, chegam para mim, Clayton, eu ganho hoje dois mil reais, eu quero passar a ganhar vinte mil reais, né, eu pergunto, sinceramente, olhando nos meus olhos, você acredita que é possível ganhar isso em dois meses? a pessoa olha para dentro, Clayton, sinceramente, não, em dois meses, não. Quanto para você é possível você ganhar em dois meses, aumentar o seu salário? Aí ela fala, dez mil, dez mil é possível, dez mil é possível, opa, se é possível, você tem que acreditar, se você não acredita, gente, com o teu corpo, o que acreditar, cada célula do teu corpo tem que acreditar naquilo que você quer, não é querer, gente, é ser, você tem que se tornar aquilo que você quer, que você busca, então tem gente que está aqui ganhando quinhentos reais, quer ganhar um milhão, a tua mente não vai acreditar, não é que a lei não opere para coisas grandes, as leis quânticas, ela funciona para tudo, para tudo, tá? Agora, é muito mais difícil você acreditar em algo que está mais distante, é muito mais difícil, então começa com degrau, gente, pega o teu objetivo maior e fatia ele em pequenos objetivos, fatia ele, ah, é um milhão, eu vou começar com 10 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil, 300 mil, um milhão, e aí em 5 anos, em 10 anos, tu quer ganhar um milhão, ok, tá? Talvez não seja real um milhão em um ano, mas em 10 anos é real para você, então coloca lá em longo prazo um milhão, tá? Mas você vai fazer o que? Você vai fatiar o teu objetivo, se atualmente o teu corpo não acreditar, fora, não vai acontecer, não fala pra mim não, tá gente? Não é pra mim, você vai falar pra você, no silêncio do teu quarto, você vai se perguntar, eu, de fato, acredito que eu consigo chegar nesse patamar financeiro? Será que eu acredito que aquela casa vai ser real? Gente, tem que acreditar, imagina você dentro daquela realidade, acessa aquela realidade agora, gente, tá? E aí, acontece muito quando você está visualizando, algumas pessoas têm dificuldade de visualizar e se manter dentro daquela cena, e isso já é um sinal de que aquilo não é verdade pra você, que o teu corpo não acredita. E é nesse momento, gente, que vai vir do teu inconsciente as crenças dos sabotadores. Vamos lá, mais um passo aí, tá, gente? Mais um passo pra você descobrir aquilo que está te travando. Já entendeu que o nosso inconsciente é o grande sabotador, beleza? Então, não vou falar mais disso, tá? A programação inconsciente é o grande sabotador. Cleito, como é que eu faço pra trazer do inconsciente pro consciente? Se coloque em situações desconfortáveis, saia da zona de conforto. Cleito, eu quero ser um palestrante internacional, ok? Marca a tua primeira palestra pra 50 pessoas. Se lança na internet, se lança no YouTube, no Facebook, faz live, e as pessoas começam, às vezes, a ficar com medo e a frio na barriga, e começa a vir crescendo o merecimento, e a pessoa adoece. É aí que você começa a encontrar as crenças sabotadoras. Os gatilhos que estavam ali quietinho, tá? Aqueles vírus começam a vir à tona. E aí é o momento que você entra com a técnica, né? Eu gosto muito da FT, do Aponopon, eu ensino lá nos meus cursos, no Manda, e principalmente, eu ensino algumas técnicas pra você limpar essas crenças que estão vindo do inconsciente. São as sombras, gente, sombras. Não sei se você já leu aqui um livro muito bom chamado Efeito Sombra, inclusive tem um documentário que fala sobre isso. Tudo aquilo tá registrado, tá? O nosso inconsciente, gente, ele é atemporal. O que é atemporal? Tanto faz algo que você viveu ontem e uma semana como há 20 anos atrás. Pro teu inconsciente é atemporal. Pra ele, tudo acontece aqui e agora. Então, se lá na tua infância, né? Dez anos de idade, você presenciou uma situação, um evento que fez com que você sentisse dor e aquilo te trouxe um aprendizado negativo com relação ao dinheiro, se você pegar no dinheiro hoje, pode aguardar, vai acontecer algo na sua vida. vai bater o carro, vai aparecer uma multa, alguém vai te pedir dinheiro, vai emprestar, não vai pagar, porque você vai ficar com medo e aí você volta sempre àquele patamar anterior. Ah, Cleito, eu quero ganhar mais. Beleza, vamos ganhar mais. 5 mil reais. Ganhei 5 mil reais. Você vai viver sempre com a corda no pescoço. Gente, eu conheço, não vou falar profissão, né? Porque a pessoa pode até estar me assistindo, mas eu conheço pessoas que ganham 80 mil reais e essas pessoas não conseguem pagar o condomínio delas. 80 mil reais, essa pessoa está com a corda no pescoço endividada, tendo que pedir dinheiro para os seus colegas para pagar o condomínio. Então, gente, cuidado quando você se preocupa apenas com quanto você quer ganhar. se preocupe também com aquilo que você acredita com relação ao dinheiro. Vai limpando o teu passado, gente. Aonde você vai, você carrega o teu passado com você. É muito sério o que eu estou falando aqui para você, tá, gente? Porque eu trilhei um caminho, gente. Eu trilhei um caminho principalmente nos últimos dois anos, tá? Eu era conquistado público, ganhava aí em torno de 14 mil reais, tá? E eu pedi demissão. Tamanho era infelicidade no emprego. E eu tive um baixo financeiro e aí foi o momento que mais eu cresci na minha vida porque vieram à tona vários gatilhos sabotadores, várias sombras, tá? E aí eu comecei a entrar em contato com aquilo que eu tinha de mais ruim, que estava no meu inconsciente. E eu comecei a limpar, 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 limpar. Hoje, gente, a minha vida eu ganho mais do que eu ganhava na Petrobras. Nem ia falar o nome, eu já falei. eu trabalhava na Petrobras. Hoje eu ganho mais do que quando eu trabalhava lá como concursado público, tá certo? Então, gente, entenda o seguinte, que não se preocupe só em ganhar dinheiro. Eu vi até uma pessoa aqui falando aqui sobre concurso público, tá? É... Alexandre, Alexandre, Cuidado, pessoas que ficam só estudando concurso público, nada contra concurso público, tá? Eu sou contra o seguinte, quando aquela pessoa ela está querendo entrar no concurso apenas por dinheiro, buscando apenas estabilidade. Eu conheço várias pessoas deprimidas que passaram no concurso, elas, digamos assim, realizaram o seu sonho, só que quando chegaram lá, elas viram que não era nada do que elas queriam para a vida dela. E o propósito dela não é naquele local, tá? Então, gente, a prosperidade ela emana do vácuo quântico, do campo das infinitas possibilidades, da matriz divina. Pode ter vários nomes, tá? Mas sempre pergunte o que eu vou fazer me dá alegria, porque quando tem alegria, gente, tem prosperidade. Se você faz algo apenas por dinheiro, insatisfeito, acordando segunda-feira de manhã com aquele sentimento de angústia, de tristeza, me desculpe dizer, mas a prosperidade ela vai fugir da tua vida. Você não tá alinhado com a frequência da prosperidade. Busque, gente, contra a tua missão, o teu propósito. É outra forma de você atrair mais prosperidade. É através da identificação do teu porquê. Por que é que você nasceu? Por que é que você existe? Boa pergunta? Por que é que você faz o que faz? Você tá no seu emprego pra mudar a situação do mundo, pra ajudar pessoas? Ou você só tá ali pra cumprir a tua jornada de horário e ali é apenas uma troca de dinheiro, de tempo por dinheiro? Certo? Eu falo isso, gente, porque eu trabalhei 11 anos em algo que eu não gostava, que eu não amava. E eu me sentia inútil, né? E aqui eu não tava me adoecendo, porque eu tinha muito conhecimento, né? E eu não tava colocando esse conhecimento pro mundo. Essa live, gente, eu gravo aqui, não é pra me promover, não. É obrigação mesmo. Porque se eu ficar com esse conhecimento, gente, dentro de mim, eu vou adoecer. Então, eu preciso te ajudar. Eu preciso te ajudar e te ensinar como funciona, gente, esse processo quântico de cocriação. Ok? Porque aquilo que me chega, se eu fico só pra mim, aquilo me adoece. Me adere a antimatéria, gente. Certo? Então, deixa eu aqui escolher algumas perguntas, que tem muita pergunta aqui no YouTube. Depois eu vou aqui pro Instagram, tá bom, gente? Tamo aqui chegando no final dessa live, tá? Não tava programada essa live, o pessoal tava me cobrando. Cleto, e as quintas quânticas? E as quintas quânticas? E aí amanhã eu tô viajando pra São Paulo pra fazer uma imersão? E eu não. Vou aqui, colocar aqui, vou fazer uma live aqui pra atender as solicitações das pessoas. Vamos lá, gente. A Bruna fala o seguinte. Obrigado por compartilhar conteúdos de tanta qualidade. Samia, Caca, Anderson. Em caso de ganho e loteria é a mesma coisa? Anderson, olha só. Loteria. Loteria é algo bem interessante. Imagina um milhão de pessoas colapsando a mesma realidade. Imagina a confusão que fica os átomos, né? Átomo colapsa pra um, descolapsa pra outro, porque uma pessoa vai ter chance de ganhar. É óbvio que aquela pessoa que tá mais alegre, que acredita mais, né? Aquela pessoa que tá mais confiante, a probabilidade dela ganhar na Mega Sena, na loteria, é maior, tá? Mas, assim, pra cocriar algo onde tem muitas pessoas colapsando a mesma realidade, é muito mais complicado. E aí entra, gente, um outro assunto que nós poderíamos gravar uma live falando sobre isso, que é exatamente quando duas pessoas estão colapsando o mesmo evento. imagina duas pessoas que estão sentindo, pensando, querendo a mesma coisa. Aí, gente, entra um outro ser maior, a consciência universal, o próprio Deus, colapsa essa realidade. Olha só que interessante, gente. Você pode nos marcar outra live e falar sobre isso, tá? Então, tem duas pessoas no sinal, um querendo que o sinal abra, o outro querendo que o sinal abra também. Então, são duas consciências cocriando a mesma realidade e adivinha o que é que entra nessa questão? A consciência universal, o bem maior, certo? É por isso que você, às vezes, não consegue cocriar algo, demora muito mais, porque talvez aquilo que você quer pro teu ego é o teu ego que quer, mas aquilo não vai ser bom pro universo, não vai ser bom pra humanidade. Tem isso também, tá, gente, tá? Nós temos um poder muito grande, muito, muito grande. Mas, chega um momento em que você tá buscando algo e por mais que você pense, que você sinta, que você trabalhe em direção daquilo e aquilo não tá se materializando, repensa se aquilo é algo de fato do teu coração, é algo de fato que vai te ajudar, ajudar tua família, a humanidade, ou se é algo do teu ego. É algo que você vai fazer porque você vai fazer e vai mostrar pra todo mundo que você quer fazer aquilo. Cuidado, tá, gente? Cuidado. Nosso ego pode ser um grande aliado, mas também pode ser um grande vilão. Então, vamos lá. A Santana fala, Cleiton, quando as coisas começam a dar certo, eu penso, agora vai. Daí volto lá no último lugar da fila. Santana, Val, Val Santana, tem crenças aí, tá? Tem crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Faz aquelas atividades que eu passei no começo dessa live, tá bom? Depois me conta. A Dete fala, boa noite, Cleiton. Cada vídeo seu é um presente do universo para nós. É um alimento abençoado. Dete, obrigado, gratidão, tá, gente? Eu amo fazer o que eu faço. Olha só, já passou quase uma hora de live, gente. Pra mim, tinha acabado de começar. Gente, de fato, não vejo o tempo passar. Eu amo ajudar. A verdade é essa. Ajuda até demais, às vezes. A Val fala, espero com muita fé uma indenização que tenho pra receber. Mas como vivo totalmente sozinho, agora tenho medo das pessoas se aproximarem de mim por interesse. Tipo, amigos, famílias, relacionamento. Entendeu, Val? Olha só a contradição. Se você tem medo das pessoas se aproximarem por você devido à prosperidade, o teu inconsciente vai te afastar da prosperidade, porque o teu inconsciente nos protege da dor, do medo, tá certo? Então, enquanto esse medo estiver presente no teu campo mental, teatro mental, mais demorado vai ser você prosperar. Trabalha esse medo, Val. Trabalha esse medo, tá? Que eu tenho certeza que as coisas vão começar a andar com muito mais velocidade na sua vida. Ok? A Liane pergunta, o fato de sentir vai enganar o subconsciente? Na verdade, a Liane, eu ensino dentro do programa PC Seba Money que o inconsciente ele é programado através do sentimento, tá? Então, não é que você vai enganar, você vai programar, vai dar uma nova informação pro teu inconsciente ou pro subconsciente, como você chamou, tá ok? Então, o sentimento é o segredo, tá certo? Não é que você vai enganar, você vai decidir e vai dar uma nova informação pro teu inconsciente. Gente, o pessoal aqui do Instagram tá dando uma hora, eu não sei se o Instagram vai derrubar, mas se o Instagram me derrubar com uma hora, eu volto na live, tá? Então, volta no meu Instagram e eu vou abrir uma outra live se por acaso cair com uma hora. Parece que com uma hora o Instagram ele me finaliza. então, Eliane, o sentimento é um dos segredos, uma das chaves pra você programar o teu inconsciente, tá? É por isso que eu falo, quando tu recebeu algo, quando você tá prosperando, celebra, grita, vibra, porque traz emoção porque tu vai dar uma informação pro teu inconsciente de que dinheiro é bom. Pega o dinheiro, gente, anda com o dinheiro na carteira sempre, tá? Eu ensino lá dentro do curso do Money exatamente isso, andar com o dinheiro, pegar no dinheiro, sentir dinheiro, cheirar o dinheiro. Hoje existe uma teoria que as pessoas hoje passam mais dificuldades financeiras, sabe por quê? Porque elas não conseguem mais ver a cor do dinheiro. Dinheiro cai na conta, passa o cartão, faz transferência bancária e hoje o dinheiro, as pessoas não conseguem mais se pegar no dinheiro. Você precisa estar em contato com o dinheiro, gente, isso é bom, porque você vai entrar em contato com a energia, você vai se sintonizar com a frequência da prosperidade. Rejane, minha amiga, tá aí com o Felipe, que bom, obrigado, viu, por você estar aqui ao vivo. A Rosane pergunta, me vestiria de modo com o qual me sentiria confortável e é imponderada, generosidade ao extremo. Pois, Rosane, acesse sentimento antes de isso acontecer, porque isso é um pressuposto para que isso aconteça, tá certo? O Valdisson fala o seguinte, médicos policiais, pessoas que trabalham em funerários, jornalistas, eles vivem a todo tempo recebendo informações sobre violência, doença, tragédia, mortes, pobreza, e isso se manifestará na vida deles? Valdisson, se eles absorverem, se eles absorverem isso para a vida deles, e, como a gente fala, pessoas esponjas, né? Com certeza, eles vão entrar nessas frequências, tá, gente? Inclusive, eu estava até vendo um artigo que falava o seguinte, pessoas que trabalham, que assistem muitos programas policiais, elevam as possibilidades dessas pessoas entrarem nessas realidades, tá? Então, hoje existe um termo da psicologia chamado psicoadaptação. É muito comum acontecer com essas pessoas. O inconsciente, ele se protege. Essas pessoas, elas se adaptam a essa realidade, tá, Valdisson? Então, médicos se operam, abrem a pessoa, né? Porque eles se adaptaram a essa realidade. Geralmente, com o passar do tempo, essas pessoas, elas se blindam dessas informações, tá? Gente, era isso, tá? Tem muita pergunta, não vou conseguir responder todas. Só vai responder aqui mais uma e mais duas aqui do Instagram, tá certo? pra finalizar. Uma aqui do YouTube. Vamos lá, Marcos Vinícius. Frequentar lugares de pessoas ricas pode fazer a gente entrar na energia de prosperidade imediatamente, Marcos. Imediatamente, tá? Eu tô me mudando, na verdade, eu tô mudando de local, de bairro, tá, gente? Vou com um condomínio, enfim. Baseado nisso, tá? Existe um livro chamado O Poder das Conexões. Anota aí. O Poder das Conexões. Esse livro, inclusive eu tô olhando pra ele ali, ele fala sobre isso, que a média financeira da rua em que você mora, do bairro em que você mora, interfere enquanto você vai ganhar, tá? Interfere enquanto você ganha. Nós estamos nos conectando com pelo menos no raio de um quilômetro, tá, Valdez ou Marcos? No raio de um quilômetro, você tá se conectando àquelas pessoas, à energia média de prosperidade daquela pessoa. Então, você ia a um restaurante chique, tá num lugar de pessoas ricas, não por interesse, mas aquela energia, ela passa pra você, ela eleva a tua vibração, beleza? Vamos aqui pro Instagram, muita pergunta aqui no Instagram. A Inês fala, de verdade, ainda não consigo acreditar, mas estou fazendo o curso Pense e Receba e vou aprender a acreditar. Inês, faz o curso, tá? Você já comprou o curso, pratica todas as aulas. Gente, esse Pense e Receba Money é um curso que eu criei pra ajudar pessoas a cocriarem mais prosperidade. Ele tem 100 vídeo-aulas, é um curso muito denso, tem muitas aulas, onde eu ensino passo a passo de como você entrar na frequência da prosperidade. Agora, sempre obedecendo o meu método. Pensar, como elaborar objetivos, neurologicamente possíveis, acreditar, como limpar crenças limitantes, como ativar, aí eu uso o Grabovoi, o Polo a Polo, como ativar a frequência da prosperidade e como agir em direção aos seus sonhos. Aí entra a produtividade. E aí você, o quarto passo ao receber é você se alinhar com aquilo que você quer. Tá certo? Então, Inês, vai lá, pratica, amigo. Se tu tá com uma ferramenta poderosa nas suas mãos e eu quero ver o teu depoimento no final, tá bom? Deixa eu responder aqui algumas perguntas. Como limpar essas sombras? Joana, aplicando técnicas que funcionem, tá? EFT, Oponopono, Grabovoi, principalmente auto-observação, o fato de você observar um sentimento negativo em um momento específico, aquilo ali já ajuda aquele sentimento ele se desmaterializar, você tira a carga emocional daquele sentimento, porque enquanto ele é uma sombra e tá escondido, aquilo controla a tua vida. Quando você observa, quando você sai da identificação com ele, já é um passo também, tá bom? Recomendo, gente, invistam em autoconhecimento, tá? Invistam em autoconhecimento. A Inês fala, estou limpando, limpando, tenho certeza que já estou prosperando em todos os aspectos da minha vida. Isso aí, Inês, acessa agora aquilo que você quer. Cleiton, qual curso devo iniciar para ser palestrante? Nisse, eu não tenho curso para palestrante, tá? Existem vários cursos no mercado para ser palestrante, oradores e palestrante, tá? Mas não é... A Inês pergunta, como faço para fazer seus cursos? Inês, no meu site, cleitonalves.com.br, tem lá uma aba onde tem alguns cursos, tá? Que eu ministro, que eu gravo, tá, gente? Gente, olha só, é muita pergunta, eu vou tentar responder amanhã durante a minha viagem, tá? Mas não vai dar para responder todas. Eu queria aqui, gente, dar um presente para você que ficou até aqui, certo? Você que ficou até o final da live, parabéns, obrigado, tá? Eu tenho um presente para você. Eu tenho um curso, tá, gente? Está encerrando aqui o Instagram, mas vamos aqui rapidinho, tá? Eu tenho um curso chamado Pense e Receba Money, tá? Que ele custa R$697,00. Esse curso, apenas para quem está aqui, nessa live, você vai colocar aqui, gente, na verdade, você vai me mandar uma mensagem, pessoal do Instagram, eu vou cair, mas eu volto, tá? Eu volto novamente, tá? Deixa eu voltar aqui, tá, gente? Compartilhar aqui. Deixa eu voltar aqui mais uma vez, aqui ao vivo. Pessoal do Instagram voltar, tá? Deixa o pessoal do Instagram voltar, um minuto, beleza? Estamos ao vivo. Então, gente, olha só, esse curso, ele me custa R$697,00. Vale muito mais do que isso, tá? E ainda você ganha 10 bônus sensacionais, tá? O que é que eu vou fazer para você que está aqui ao vivo, tá? Você precisa me mandar no meu WhatsApp ou no meu direct, tá? Aqui no meu direct, você vai mandar a palavra prosperidade. O que é que vai acontecer? Para essas pessoas que me procurarem e o pessoal do YouTube vai me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, tá ok? Colocar aqui meu WhatsApp aqui, pessoal do... do... deixa eu colocar aqui o meu WhatsApp, tá, gente? Então, você vai me mandar uma mensagem com a palavra prosperidade e você vai ter um desconto tá? De 40% em cima do preço normal. Mas você precisa me mandar essa mensagem, tá? Ainda hoje, até zero horas de hoje. Você vai me mandar a mensagem aqui no direct ou então no meu WhatsApp, tá? Eu tô mandando aqui meu WhatsApp aqui, tá, gente? Aqui nos comentários, vou botar aqui nos comentários também do meu Instagram, tá? DDD 085 A Lidiane já fala que quer. Lidiane, eu converso contigo após a live, tá bom? E você vai ter 40% de desconto e ainda vai levar o meu curso de Ho'oponopono. Eu gravei um curso, gente, de Ho'oponopono, tá? Onde eu ensino também como utilizar Ho'oponopono pra prosperidade. O curso é chamado Infint. Esse curso, ele custa R$597,00. Ou seja, somando os dois, vai dar aí R$1.200,00, mais ou menos. Então, você vai pagar 40% de R$597,00. Você vai ganhar 40% de desconto, né? Então, deixa eu calcular aqui, tá, gente? R$600,00 vamos lá, R$600,00 menos 40%. É isso que você vai pagar, ok? Mas você tem que me mandar a palavra prosperidade no direct ou no meu WhatsApp até a zero hora de hoje, até a meia noite, tá ok? E aí você vai ganhar 40% de desconto em cima do valor normal do curso, bem se receba money, ainda vai levar 10 bônus, tá? Que tá na página, depois eu posso te informar, e você vai ganhar meu curso infinite de presente. Gente, quem tá aqui não é por acaso, então aproveitem essa oportunidade, tá bom? Meia noite, encerra, tá ok? Então, se você quer aprender, quer investir, invista, gente, em algo que funcione. Eu tenho centenas e centenas de comentários, de depoimentos sobre a eficácia do método para você receber, tá ok? E era isso, tá, gente? Então, se você tá interessado, me manda mensagem no meu WhatsApp ou então aqui no direct do Instagram. No mais, gente, olha só, a Inês falando aqui, façam esforço e façam esse curso. É maravilhoso, tá? Que legal, que legal, Inês. Obrigado aí pela força, tá? Gente, eu quero agradecer você que tá ao vivo aqui comigo, passou aqui mais de uma hora, não foi? Uma hora, pra mim foi 10 minutos, eu preciso de fato sair, preciso arrumar as minhas malas, daqui a pouco eu tô indo pra São Paulo, eu falo aqui de Fortaleza, eu moro em Fortaleza, tá? E nos veremos então, gente, mais à frente, outra live, ou quem sabe, dentro do Pense e Receba Mano, tá? É um curso muito denso, gente, muitas, são mais de 100 videoaulas, né? Além de 10 bons, fantásticas, que você terá acesso e quem fechar até meia noite vai ainda ganhar o acesso ao meu curso de Oponopono, tá? Apenas pra quem assistiu essa live, tá bom, gente? Beijo no coração e nos veremos então na próxima live, se Deus quiser. Bye, bye.